Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Passando aqui pela essa manhã, a gente vai estar fazendo uma colheita aqui e resolvemos gravar para mostrar para vocês, já que vocês gostam tanto de ver a gente colhendo. Vamos colher um pouco de couve e umas coisinhas mais. Olha como a couve está linda, bem fresquinha, aqui ainda bem cedinho. Esse aqui é o sereno das folhas. O xadrão está aqui. Dá um oi! Olá, bom dia! Boa tarde! Então, com um pouquinho de pressa, hoje a gente vai levar essa verdurinha para a moça dar uma barraquinha orgânica que ela pediu dentro da gente, que ela estava com pouca mercadoria lá. A gente resolveu estar levando para ela agora cedinho, ainda não é nem sete horas direito. Já colhi algumas coisas lá na horta lá de casa e vim pegar algumas coisas aqui para me levar para ela. A couve está tão verdinha que ela chega a estar estalando. Olha que delícia! tira essas folhas daqui. Vamos colher mais algumas coisas. Vou colher umas dessas daqui também. Essa covinha aqui, ela é novinha. Está com as folhas enormes, mas se a gente não tirar, as folhas vão queimando por causa do ventre. A gente tem que fazer a colheita delas. E é bom, gente, sempre uma dica para vocês quando vocês for fazendo a colheita e já ir tirando as folhas que estão velhas para o pé ficar bonito. Se não, você tira a folha nova e essa folha velha está ficando aqui o pé fica feio. Essas folhas novas vocês podem jogar para a galinha. A gente joga para a galinha que a gente joga para os peixinhos. Olha quanta couve a gente já colheu. Uma caixa de couve. Olha quantas. Pode fazer a limpeza dos pés tudo. Olha esse pé como é que está lindo. Bem pequenininho. O que ele está arrastando no chão. Mas está cheio de folha. Olha cada folha enorme. Pegar outra caixinha. A gente colheu aqui berinjela. E vamos colher também, olha. Berinjelas. Acho que são mais duras. Do lado ali tem uma mucolha. O chão. Essa é do baixo aí. Tem uma traga escola. Essa aqui está ficando ainda. Vamos colher mais. Olha que linda. Tem outra ali. Olha que linda. Olha que linda, né? Vamos ver o que a gente tem mais para colher ali. Tem uma linda aqui. Olha que linda que elas estão colocando bastante. deixa. Deixa. Os pés estão com uma força. Acho que ali no cantinho aí tem uma. Está tão cheio de flor. Corta ela. Está bem grandona. tá por trás do da madeirinha olha aqui olha que lindas berinjelas lindas olha aqui como é que tá aqui as cores pra tirar essas cores aqui tá tão linda daqui a pouco elas queimam olha que lindeza vamos colher um pouco de machinete aqui também colher uma couve, berinjela vamos colher alface vamos colher um pouco aqui colhemos aqui um pouco de machinete a gente tá gravando com um pouco de pressa porque a gente vai fazer a entrega a gente tá colhendo com um pouco de pressa mas agora vamos colher um pouco mais de alface agora vamos colher aqui umas alfaces também colher essas alfaces roxas elas estão lindas essas alfaces olha que coisa linda vamos colher mais um pouquinho deixa ele colher ali gente as alfaces colher bem embaixo vamos quebrar elas olha que lindas alfações alface roxa vamos colher mais um pouco alguém falou assim ai Ju vou querer semente dessa alface roxa eu comprei também gente eu não não tenho semente dela aqui corta mais o tronco dela aí pra tirar a areia não sai com muita areia comprei essa semente que linda vamos colher mais essa daqui também essas daqui são as meias rosadas são as lisas elas ainda não estão no ponto de colher a gente tá colhendo só as crespas escolher algumas coisas pessoal a gente tá guardando aqui daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês o total aqui a gente colheu né 10 moes de couve rúculas como tão lindas o cheiro verde como tão lindão quantos lenial e mirá olha que lindo olha que cesta linda vamos botar alface na outra cesta aqui são as alfaces roxa crespo vem cá a gente vai pegar mais coisas ainda que tá lá que a gente colheu a gente tá levando ainda tem uns machinches olha como tá lindas vou levar também uns americanos a gente tá levando pra nossa amiga da dona Maria lá da barraquinha orgânica sempre que ela tá sem mercadoria eu cedo algumas coisas pra ela trabalhar lá todo mundo correndo atrás né olha aí chega tá crocante essas alfaces que linda né nossa colheita de hoje pessoal a gente colheu as alfaces a gente deixou até lá na caixa mas a gente colheu aqui ó 4 kg de machinche as pimentas a gente colheu ali esse pepininho de conserva pepino selvagem que a gente colheu aqui os alhos mirá olha o cheiro verde que cor linda tá colhamos 10 móis de couve coentro ó rúcula olha aí que bancada linda fora os alfaces que tá lá na caixa que a gente não mostrou que a gente não tirou pra aqui pra poder não amassar né porque a gente já vai entregar nossa colheita hoje tá muito linda quem gostou não esquece de tá deixando o like aí compartilhando vou aproveitar vou mostrar as cocotas aqui pra vocês que vocês estão sempre pedindo uma chua mocha as cocotas já que eu tô aqui vou mostrar pra vocês aqui tá nossas cocotas um pouco né belas olha tem um pouco ali descansando na sombra tem um pouco do lado de lá acho que tem umas 15 galinhas colocando ovos tem poucos aqui tem mais ali dentro todo cantinho tem um pouco tem um pouco bastante tá vendo ali em cima tem codono aqui tem mais e tem uns patos tem mais ali em cima descansando a gente tá colhendo bastante ovos ontem eu levei pra vender alguma coisa a gente tá colhendo em torno de 15 a 20 ovos por dia dessas galinhas entendeu olha aí tem de todas as cores de todos os gostos tá vendo tá vendo olha aí as bagunceiras tem uns patos que tão lá atrás depois eu mostro pra vocês no outro dia então é isso pessoal já mostrei nossas cocotas nossa colheita de hoje espero que vocês gostem e quem gostou deixa like e compartilhe tá que o senhor possa estar abençoando aí a vida de cada um de vocês que faz parte aqui do horta e pomar no quintal de casa gente isso daqui ó é o senhor que nos abençoa sabe a gente planta gente rega mas se o senhor não nos abençoar a gente não consegue fazer colheitas tão lindas assim de dois em dois dias a gente tá fazendo sempre essas colheitas assim bem generosas porque o senhor ele é bom ele é bom em todo o tempo e ele tem cuidado de nós assim como cuida de você também tá bom meus amores já entra compartilhando já entra deixando o like um beijão pra vocês ficam na paz tchau